Essa gravidez, mas não igual o da Alícia, da Alícia eu chorava, eu ficava tremendo, eu ficava muito agoniada, muito agoniada mesmo. Parece que eu me sinto mais segura, sabe? Parece que realmente o nosso corpo pode gerar uma criança. Não, não engravide pra agradar ninguém, porque até quando você quer, é uma escolha sua, é um desafio. A Laila falou assim, tá, se você acha que pode acontecer da Lili pedir peito depois que o bebê nascer, então lá, eu até gravei um vídeo sobre isso, né, da amamentação da Alícia, contando toda a minha experiência e tudo mais, e eu sempre pensava assim na minha cabeça e foi o que eu conversei com o Fer. Fer, eu nunca quis fazer um desmame na Alícia, sabe, a Bruto, que fala, a Bruto, sei lá como fala, aquela coisa mais tipo, vou fazer o desmame, tirar e a criança chorar, nunca foi uma escolha minha fazer dessa forma, eu sempre quis fazer o desmame gentil, um desmame leve, enfim, por tudo que a gente passou, eu sempre falei pro Fer, Fer, tudo que a gente passou eu tenho certeza que o desmame vai ser lindo, sabe, vai ser tranquilo, vai ser um desmame leve, já foi tão difícil o nosso início, tanto tempo amamentando, livre demanda, sabe, então eu sempre tive essa consciência, e eu falava assim pro Fer, grávida agora, mais do que nunca, eu jamais tiraria ela de uma forma bruta, a não ser se, meu Deus, tá sério, você precisa tirar, você tá com algum problema, não pode, aí a gente tá falando de algo que tem que acontecer, né, mas é algo que não tem que acontecer, a minha gravidez tá normal, tá segura, tá tranquila, posso continuar amamentando, então eu não penso em fazer um desmame bruto, porém, a gente, por quê? Porque eu penso assim, se eu fizer um desmame bruto, ela já vai sentir, já vai sofrer, aí o neném vai nascer, aí ela vai pensar, poxa, minha mãe me tirou daquela forma por um outro neném, por mais que, nossa, tá, se mais é criança, ela nem vai lembrar, tudo reflete, né, tudo ficam marcas na nossa vida, não importa se a criança tem três meses de idade, não vai lembrar, tudo são marcas, então, o que eu puder ser o mais gentil possível com a minha filha, eu vou ser gentil, e aí, então, eu pensava assim, aí ela vai ver o neném mamando, ela vai ficar mal, vai pensar que ela queria estar lá, ou ela vai querer voltar a mamar, então, eu sempre pensava, eu vou deixar, vai ser de uma forma leve, vai ser de uma forma tranquila e tudo mais, e aí, as coisas foram acontecendo, antes de eu engravidar, já estava acontecendo, dela não ligar tanto, dela não pedir mais peito de madrugada, só que ela dormia mamando, aí, agora, depois que eu engravidei, depois de um tempo, ela começou a não pedir mais peito pra dormir, e eu não oferecia, então, a gente já tá, acho que tem quase um mês em que ela não dorme mais mamando, à noite, assim, ela não pede mais o peito, se ela acorda dormindo de madrugada, se ela acorda dormindo, é ótimo, né, se ela chora dormindo, e aí ela, né, eu dou o peito, porque eu tô com muito sono, então, eu dou o peito, e ela mama, e ela dorme, mas ela acordada, ela entendendo, ela não pede mais, ela não liga, e eu nunca, nunca foi uma coisa que eu falei, filha, mamãe, tá grávida, filha, você não pode tomar o TT, porque eu, neném, nunca falei isso pra ela, nunca, 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 e uma vez, eu até fiquei assim, gente, como que pode? Ela acordou de manhã, não pediu o peito, a gente tomou café na cama juntas e tal, aí ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu não vou mais tomar TT, porque eu vou deixar pra minha irmãzinha, ela sempre fala irmãzinha, eu vou deixar pra minha irmãzinha quando ela chorar, gente, juro por Deus, eu fiquei assim, ó, eu não acreditava, eu falei assim, você só tem dois anos, filha, sabe quando você fica, eu fiquei impactada, eu falei, meu Deus, onde ela tinha, eu nunca falei isso pra ela, mas aí eu falei, que lindo, filha, que legal, realmente, você é uma criança, criança não precisa mamar o TT, né, o TT é pra bebezinho, criança brinca, pula, então, todas as vezes em que ela fala alguma coisa do peito, o que é errado, mas se ela toca no assunto, eu sempre, ou se ela pede durante o dia, né, que durante o dia não tem necessidade, então se ela fala, mamãe, dá TT? Daí eu falo, filha, você quer ir pro escuro, deitar igual o bebezinho lá no quarto, tomar TT? Por que você não vai brincar? Vamos pular, vamos dançar, você quer uma água, você quer um suco? E aí ela já nem lembra mais, aí ela vai, óbvio que ela quer brincar, óbvio que ela quer pular, óbvio que ela quer suco, olha, ela não quer ir pro quarto tomar TT, entendeu? Então, são coisinhas assim, simples, eu acredito que até o neném nascer, a gente vai ter feito o desmame total, assim, porque agora ela só mama mesmo, essa, agora já tô há mais de, sei lá, dois dias sem ela pedir peito, e até estranho, eu confesso que pra mim dói mais, eu sou muito, assim, apegada, sabe, a esse vínculo, óbvio que a gente tem milhões de outros vínculos, eu que tô fazendo ela dormir toda noite, inclusive, eu quero falar sobre isso em um outro vídeo, como que a gente começou a fazer isso de dormir, foi muito legal, então ela dorme comigo todas as noites, né, eu que faço ela dormir, às vezes ela dorme com feira, às vezes ela dorme andando de carro, mas quando ela tá sem sono e eu preciso que ela durma, tipo, poxa, passou do horário, ela precisa dormir, aí eu tenho uma técnica incrível que eu nem sei de onde eu tirei, talvez eu tenha visto, só pra finalizar, eu acho que dessa forma, sendo gentil, ela largando, não sou eu negando, eu não tô negando, jamais negaria o peito pra ela, eu não nego o peito pra ela, mas quando ela me pede durante o dia, eu dou escolhas, eu vou dar o peito, você quer? TT, filha, mamãe dá TT, mas o TT a mamãe só dá no quarto, entendeu? A mamãe não vai dar aqui, no meio da sala, então assim, só pra ela entender que pra ter o TT, não é ali, vocês entenderam? Mas eu não nego, jamais negaria pra ela, se o neném nascer e ela pedir pra mamar, ela vai mamar, eu não vou negar pra ela, mas eu acho que dessa forma, que ela tá soltando por ela mesma, nem liga, às vezes ela vem e fala assim, ó o TT, mamãe, eu falei, é, você tá com saudade do TT, filha? Quer? Não, não quero, só que ela aponta, mas eu troco de roupa na frente dela, eu tomo banho na frente dela, a gente toma banho juntas, é só de vez em quando, às vezes ela chega ontem à noite e ela, ó o TT, mamãe, eu falei, é, filha, você quer ir pro quarto, quer tomar TT? Não quero, mamãe, aí pronto, é ela mesma, então eu acho que dessa forma, leve, gentil e tranquila, ela não vai pedir, mas não sei, né, criança, a gente não sabe. Tá, se você acha que a empolgação dessa gravidez é a mesma da Alice, com certeza, com certeza, assim, é a maior bênção, a todo tempo eu agradeço, e é uma coisa que a gente tava querendo muito, estamos, né, querendo muito, assim, a gente, nossa, tava se planejando há muito tempo, acho que desde quando a Alice tinha 4 meses, a gente já falava o quanto a gente queria engravidar de novo, o quanto a gente queria dar mais um irmãozinho, irmãozinha, né, independente, um companheiro pra Alice, então, sim, a empolgação é a mesma, a alegria é a mesma, mas esse início, realmente, que é mais difícil, eu sempre falo com o Fê, parece que a gente não tá animada, parece que eu não tô animada, mas é só porque eu realmente fico passando mal, então eu fico meio aérea, assim, mas a animação é a mesma e eu também fiquei dessa mesma forma da Alice, é meio, meio atordoada, sabe? Mas é a mesma, com certeza. Tá, se o que você mudaria na criação? Gestação, parto, amamentação da Lili pra essa da bebê, pra esse bebê agora, né? Eu acho, gente, que na gestação, o que eu mudaria? Isso, eu vou me preocupar mais em o tamanho da minha barriga, não que da Lili eu não me preocupava, né, não é preocupar, mas assim, não sei explicar, não é que eu larguei mão, comia e não ligava, não, tinha todo, né, eu tinha um acompanhamento com o médico, tudo certinho, mas eu queria fazer barrigão, eu sempre achei lindo, grávida, com barriga gigante, aí agora eu já fico, nossa, calma, preciso melhorar minha postura, a postura ajuda muito, porque se você tá com a postura toda torta, a barriga sempre vai pra frente, então, umas coisas assim, que eu não me preocupava muito com o da Alice, sabe? Isso na gestação é uma coisa que eu tô mais preocupada, afinalzinho da gestação eu não quero, né, estourar alergia, estria e tudo mais, se tiver, ok, é uma fase, vamos passar por essa, mas eu não quero porque é muito ruim, eu sofri muito, doía muito, enfim. O parto, eu acho que o que eu quero fazer de diferente nesse é, o da Alice, quando a gente viu que ela tava tortinha com a cabeça, eu não quis ir direto pra uma cesárea, eu quis tentar outras vias, então, assim, eu quis tentar fazer manobras que ela pudesse desencaixar e voltar de novo, então, às vezes, vinha a contração, eu ficava de ponta cabeça, pra ver se ela desencaixava e encaixava certinho com a cabeça, umas coisas assim, sabe? E eu acho que eu fui além do meu limite, quando eu cheguei pra ir pra uma cesárea, eu já tava muito louca, eu já tava, sei lá, cinco horas em um, mais que isso, em um trabalho de parto, onde era expulsão, sabe? Já tava com dez centímetros de dilatação, sangrando, eu tava, assim, no meu extremo. Então, nesse, se o médico falar assim, olha, Tassi, o neném não, né, teve, como que se fala, gente? Quando dá os dez centímetros, você consegue ver se a cabecinha do neném não passa, acontece muito isso. Se o médico falar, olha, deu os dez centímetros e a cabecinha do neném não vai passar, que foi basicamente isso da Alicia, né, diz como que é, alguma coisa pélvica, tem um nome disso, não lembro. Aí eu vou falar, bom, então vamos pra cesárea. Eu não vou ao meu limite. No da Alicia eu fui ao meu limite, assim, eu fui ao meu limite mesmo. Fui muito medo da cesárea. Eu sempre tive medo de uma cirurgia, então eu falava, gente, eu não quero, eu tenho medo. Hoje em dia eu já passei por uma cesárea e se tiver que passar por outra, já sei que vai dar certo, vida que segue, sabe? Amamentação. Eu não vou deixar o bebê dormir no peito. Os primeiros meses é muito difícil, né, porque é muito recém-nascido, quase só dorme. Mas a partir do quarto, quinto mês, que o neném começa a entender mais, aí eu vou amamentar, e aí antes do bebê dormir eu tiro do peito e vou fazer dormir ninando. Ou no bercinho, ou do ladinho, enfim, né, isso vai ser muito da personalidade, como que vai ser com o bebê, porque é uma coisa a gente querer, outro o neném fazer. Mas da Lili, ela acostumei a dormir no peito. E não foi nem pensado, só aconteceu, só fluiu. Aí quando eu vi ela já tava com um ano e meio e só dormia dessa forma. E aí chegamos a dois anos, ela só dormiu dessa forma, e agora com dois anos e meio é que a gente conseguiu fazer essa dissociação do peito com isso. Se ela não tivesse associada a dormir mamando, eu acho que ela já teria desmamado, porque a Lili é muito independente, ela gosta de brincar e fazer as coisas, sabe? Não é nem a questão do leite em si, acredito eu, acredito. É, e muita... A gente recebeu, assim, uma chuva de comentários. Tassi, como que você e o Fer fazem na hora H? Primeiro de tudo, gente, que na minha casa não tem só o nosso quarto. Mesmo se tivesse, poxa, Tassi, a minha casa é pequena, só tem um quarto, uma cozinha e um banheiro. Você e seu marido tem a cozinha, você e seu marido tem o banheiro. Então, assim, eu não sei da onde as pessoas tiraram que as pessoas só podem ter relação sexual dentro do quarto. Tá tudo bem, tem em outros lugares, sabe? Tipo, é até mais legal. Aquelas até mais interessantes. Mas, se eu quisesse ir pra uma outra cama, tá? Daí, ah, não, tá? Se eu digo o quarto, por que cama? Lá tem a cama do quarto de visita, tem o sofá da minha casa, desculpa visitas, mas, poxa, né? Tem um sofá lá. Tem um sofá na minha casa, tem um banheiro, tem um chuveiro, enfim, tem mil e outras possibilidades que eu posso ficar com o Fer no nosso quarto. Não preciso pensar nele pra fazer algo. E segunda coisa, gente, que não é, não é nada legal, não é nada seguro, não é nada, nada. Fazer algo com a criança no quarto. Não façam isso. Por quê? Independente se é um bebê, vocês estão tendo relação ali do lado dele, o bebê, ele não entende muito bem. Então, só o barulho, ou só agitação, ou aquela coisa da criança, tipo, da idade da Alice, só dela girar na cama e olhar alguma coisa, isso pode causar um trauma muito grande pra criança, muito grande. Então, não importa o tamanho do seu filho, não importa a idade, não importa se ele só tem meses, não façam nada no mesmo quarto que a criança. Eu não consigo ter ideia desse nome do bebê. Você sabe? Quer dizer que se foi na guarda ou não? Temos nossas dúvidas. Acho que foi no closet. Temos nossas dúvidas, não sabemos. Não sabemos. Ainda estamos... A gente tava tentando muito, né? A gente queria muito engravidar, então teve muitos testes ali. Mas, Fernandinho, vou perguntar pra ele ao vivo, peraí. Você tá sozinho? Tá. Neném, aonde que foi feito esse neném? Qual lugar você acha que foi? No lugar. Tá bom, beijo. Te amo. Te amo. É, estamos na mesma opinião. Estamos achando que foi no closet mesmo, gente. Que loucura. Não é um lugar que a gente gosta muito. Porque o closet, ele tem sensor de movimento. Você anda, vai acendendo as luzes daquele closet. A gente não gosta muito disso. Mas, a gente tava bem focado. Então, era isso. Tu acha que os enjôos fortes vão te deixar com medo de engravidar? Novamente, Ana, eu vou ser bem sincera pra você. Eu sempre quis ter três filhos. Eu queria quatro. O Fer sempre fala que três, assim, pra ele é um número ótimo e fechado. Que é o que cabe no carro, ele brinca. Mas, eu confesso que eu acho que eu não vou ter coragem de ter o terceiro. Agora, já tá até rolando um eu acho. Mas, antes, eu falava que não ia ter o terceiro, assim. Porque é muito... Ai, eu não sei explicar pra vocês o nível do quanto, pra mim, é difícil esse início, gente. Eu não conseguia levantar. Tinha dias que eu ficava o dia inteiro mudando. Eu não conseguia falar. Deitada no sofá, passando extremamente mal, assim, sabe? Então, isso me deixa muito com medo. Por mais que fale assim, tá? Assim, mas nenhuma gestação é igual a outra. Eu penso, será que eu vou ter coragem de pagar o preço? E aí, é louco. Porque, conforme vai passando, aí você já, poxa, eu quero engravidar de novo. Eu quero ter mais. Então, eu não sei, é difícil falar. Mas, nesse momento, agora, agora, nesse momento, eu ainda tenho muito medo. Porque é muito assustador vomitar várias vezes ao dia. É muito assustador não levantar. É muito assustador não ter... Sei lá. Eu me sentia... Eu me sentia... Não sei o que eu me sentia, gente. Não sei. Muito louco, muito louco. Confesso que eu estou bem traumatizada ainda. Preciso contar uma novidade pra vocês. Seguinte! Eu nem acredito que isso vai acontecer. Isso nunca aconteceu aqui no canal antes. Ó, eu compartilhei com vocês nos stories. Olha o que chegou, gente! Eu tô tão feliz. Chegou essa caixa de regressão na Clínica com uma cartinha. E aqui na cartinha, eles estão falando. Você já reparou que ninguém conta quando ela sua? As pessoas não têm... Elas têm um tabu, né? Um medo de contar. Ai, eu suei muito quando eu fui fazer tal coisa. Ai, eu fiquei nervoso e suei demais. Ninguém fala sobre esse assunto. E aí que Ricksona Clínica me convidou pra participar de um movimento hashtag Eu Suo Quando. E essa situação é o quê, gente? Colocar a mão na massa. Fazer um DIY. Mas não mão na massa que a gente tá acostumada, né? Até porque eu gosto de fazer essas coisas diferentes, de criar com vocês. Mas eu digo assim, criar algo novo, sabe? Ir lá, fazer desde o zero, sozinha, sem pedir ajuda pra minha equipe. Criar algo do zero e fazer aquilo acontecer. Só de pensar eu já começo a suar. Eu já fico, meu Deus do céu, como vai ser isso? Eu já fico tensa. E sabendo disso, gente, Ricksona Clínica me convidou pra participar de um desafio inédito e colocar o Ricksona Clínica Aerosol à prova. Isso é demais. Eu gosto de isso de estar me movimentando, criando coisas novas e participar desse desafio. Meu amor, vai ser tudo. É isso, galera. Eu vou finalizar por aqui. Obrigada por estarem aqui no vídeo. Obrigada por me acompanharem. e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, gente. Rumo a 6 milhões. Ai, eu quero tanto bater essa meta junto com vocês. E é isso. Chega de papo. Um big beijo e até o próximo vídeo. Bye!